O programa esta semana está em Montes Claros, a capital do nosso norte de Minas, onde vamos mostrar dois belos parques, a história da cidade desde a época das formigas, o tradicional mercado, um clube campestre onde faz até frio e a receita que está deliciosa. Via São Cipó, domingo às 10 horas, com reprise aos sábados 8h45 da manhã. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Obrigado.